Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Há duas passagens no Evangelho segundo Lucas que colocam um holofote sobre a questão que tipo de oração é a que prevalece com Deus e obtém dele o que procura, e também sobre a questão por que é que várias das orações dos próprios filhos de Deus falham em obter o que queremos de Deus. A primeira destas duas passagens você encontrará em Lucas 11, de 5 a 10. Nosso próprio Senhor Jesus é o narrador. Então lhes disse, suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me três pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda, não me incomode, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar a você o que me pede? Eu digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso, digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Continue orando até que você consiga A principal lição nessa parábola de Nosso Senhor é, quando oramos, se não conseguirmos o que precisamos da primeira vez, ore novamente. E se não conseguirmos da segunda vez, ore uma terceira vez. E se não conseguirmos na centésima vez, continue orando até que você consiga. Deveríamos pensar muito antes de pedirmos qualquer coisa a Deus e ter certeza de que pedimos de acordo com a vontade dEle. Não devemos nos apressar descuidadamente à presença de Deus e pedir a primeira coisa que vem à cabeça sem pensar, com cuidado, se realmente é algo que precisamos ter. Mas, quando tivermos decidido que devemos orar por algo, devemos continuar orando até que consigamos. A palavra traduzida como importunação no oitavo verso é uma palavra profundamente significativa. Seu significado primário é despudor. Isto é, estabelece a persistente determinação na oração para Deus, que não será colocada junto com a vergonha por qualquer aparente recusa dEle de nos dar o que estamos pedindo. Este é um jeito muito surpreendente que Nosso Senhor usa para estabelecer a necessidade de importunidade e persistência na oração. É como se o Senhor nos fizesse entender que Deus nos faz nos aproximar dEle com uma determinação resoluta de obter as coisas que buscamos. Uma determinação que não será colocada junto com a vergonha por qualquer aparente recusa ou atraso da parte de Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.